Hum, esse cara aqui tá meio suspeito, hein? Eu vou ficar... Ih, dá banzão nele, dá vacão nele, mano. Café, vem cá, café. Aqui, café. Vem cá. Não, não. Ah, não, mentira que ele era. Ah, não, mentira que ele era. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente. Cara, estamos aqui, galera, com o Murder, Polícia e Ladrão. E como convidado, eu tenho o Pedro. Oi, galera, tudo bom? O DBR aqui, voltei, oi. Tenho o cafeinado. Olá, e aí, galera? E eu tenho o Toddynho Reverse Spock, galera. Ah, eu sou assassino mateca. E, galera, se você gosta de Murder, já faz o seguinte. Deixa aquele gostei. E esse Murder, ele é um pouco diferenciado. Ele tem três bandidos, galera. Então, já deixa aquele gostei. Fica aqui pra assistir o vídeo até o final. E tamo junto até depois do fim. Uh! Galera, vai começar aqui. E, ó, cinco segundos pra ver o que a gente é. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. O cafeinado já postou um azinho ali. Agora, galera, nós temos que achar os baús. Aqui, achei um baú. Pra gente pegar item. Achei quatro baús do lado do outro. Nossa. Eu achei também. Peguei espada de Dilma, hein? Vamos ficar junto, galera. Cadê vocês? Nossa. Eu tô do lado do Pedro. Tô atrás do Pedro. Tô aqui com o Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vamo, 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 vamo. Nossa, espada de Dilma. Cadê? Caramba, boa, Pokão. Dá pra levar todo mundo se quiser. Mas o Pedro... Só não mata o indocente. Só não mata o indocente. Eu não sei se você é indocente. Eu sou indocente, só não me mata. Se matar você é morro também. Tá bom. Cadê o Todd? Todd, vem. Aqui, ó. Todd, vem cá junto com a gente. Ó, ó. Ó, ó, ó. O Reverse Spock chegando aí. Eita. Que susto, mano. Toddinho, Todd. Olha, olha. Ô, Toddinho safado, mano. É o Toddinho. É o Reverse Spock. Pega. Morreu. Boa, boa. Ó, tem um aqui que é suspeito. Ó, ele é suspeito. Ó, ele é suspeito. Vou ficar de olho nele, ó. Ó, ó. Ah, ele tava atirando. Ele tava atirando. Peraí. Peraí. Ah! Não, o cara pegou também. Puts, cara. Vem, vem, vem. Matei. Boa, 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 Pacão. Matei nada. Matou não. Pacão. Real, eu tô droppando o sangue. Pacão. Socorro. Socorro. Ele vai te matar. Não, ele sabe que você não é sante. Não. Eu tô droppando o sangue. Eu tô... Circular. Alguma coisa, pelo amor de Deus. Mano, ferrou muito. Ô, Spock, você tá vivo ainda, tá, né? Tô, mano. Mas eu tô todo danado, mano. Ai, meu Deus. Quem que é o bandido, velho? Eu sabia que eram os outros dois, só que morri, né? Eu tô junto do detetive. Ficou caro no detetive. Nossa. Ah, eu morri. Foi o detetive que te matou. Ué? O detetive me matou? Aham. Nossa, que loucura é essa, mano? Olha eu aqui. Eu tô aqui andando pelo mapa. E você é suspeito? Vai, Café. Vai, Café. Eu sou inocente. Então vai se equipar, Café Inado. Acabou? Acabou. Acabou. Você ainda lembra. Ganharam. O Pedro era ladrão, velho. Nossa, ladrão. E eles estavam... Olha só, mano. Nossa, mano. Ainda queria que a gente ajudasse ele. Olha isso. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Mas, ó, vamos na cogumelande. Vai. Cogumelande, bora. Vai, volta na cogumelande. Vamos se juntar pra gente parar um diferente ponto. E aí, o que que tu é? É, então bora. Então, galera, assim que começar, a gente já volta. Galera, cá estamos aqui, na cogumelande. Nossa, que bonito. Olha o arco-íris. Ó, tem um arco-íris. Vamos subir. Vamos subir, no arco-íris. Vamos encontrar o arco-íris, vai. Ó, eu não sei o que que eu sou ainda, galera. Ih, galera, sabe o que eu sou? Eu não sei. Não, Pedro, não copi você mais, Pedro. Porque não apareceu, não. Não aparece ainda, gente. Nossa, eu vou encontrar o arco-íris ali, ó. É bom que ele se camufla, né? Nossa. Nem falou o que que eu sou, velho. Tô, tô, tô. Eu tô atrás todinho, tô junto com ele. Pega essa tesoura. Você consegue interrogar os outros, ô, Café. Eu sei, mano. Sou detetive, vocês já sabem já. Vocês já vão todo mundo matar. Mas mostra, mas mostra todo mundo. Não, não vou matar. Café fica aqui perto, Café. Você não pode, não pode. Vai interrogar, vai interrogar no geral. Eu tenho que pegar uma espada. Olha, Pedro que safado. Certeza que ele é o Coisa. Não, vai interrogar todo mundo, seu animal de teta. Eu vou interrogar, calma aí. Socorro. 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 Ô, o Capinado do Cerco. O que é o cara atrás de mim? Socorro. O Trusted aqui não é. Ajuda, ajuda, ajuda. Nossa, o José Rio. José Rio. José Rio. É o José Rio. Ô, ô, o Café. José Rio, vai lá, vamos lá. Aí, o cara aí, o Guimarães matou todo mundo. Ai, Café, ajuda nós, Café Inado. O Guimarães, o Guimarães. Mano, Café Inado é o detetive mais. Eu tô matando. Vai, Café Inado. Que detetive ruim, mano. Mata. Esse cara é o quê? É sabotador? Não sei se ele tá batendo o nome. O Guimarães já falaram. O Guimarães, o Guimarães, o Guimarães e o Guimarães. Mano, é sério. O Cafe Inado é o pior, o pior detetive de todos, mano. O Guimarães, o Guimarães e o Guimarães. O Guimarães quase me matou, velho. Quase, quase, quase. O que é isso? Um buraco aqui tá reformando o mapa? É só bater nele com atizador, né, Café. Ô, sério. O José Rio quase me matou. Tô sem vida. Alguém entende comigo? Vamos, vamos. Ó, o José... O José... O Guimarães morreu? Oi, morreu, morreu, morreu. Esse aí tá trusted já, o Café. Checa esse aí, ó. Mano... Ô! Calma. Ah, ah! Ganhou, já era, acabou. Sabe aí, ganhamos. Acabou. Olha o Pedro. Mano, o Pedro... Ó, melhor detetive, velho. A gente ganhou quase de mim, tá vendo? O Pedro era, velho. Mano. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Aí, tá vendo? Mano, sério. O Café nada. Por isso que eu neguei. Não, por isso que eu neguei ajuda o Pedro. Eu sabia que ele era. Ele é o pior. Ele é o pior. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Mano, não. Galera, vamos pôr mais uma partidinha aqui e a gente já volta. Galera, começou mais uma partidinha aqui e nós estamos no Castelo do Rei, galera. E aqui, já tem um baú ali, já tem um baú aqui, ó. Já tem um baú aqui, vamos pegar esse baú. Mano, não tem nenhum baú pra mim, mano. Mancado, mancado. Mano, eu nasci... O baú não tá aparecendo pra mim, tá tudo invisível. Eu nasci do lado de quatro baú, velho. Peguei vários aqui já. Mano, eu não tô vendo baú nenhum. Ai, meu Deus. Mano, vamos se juntar. Cadê vocês? Eu tô junto com o Pedro. Ah, tem dois defensivos, velho. Eu já tô com metade... Vou te mostrar uma coisa. Vem aqui sozinho, sozinho. Nossa, eu já sei quem é. Vem cá. Sabe aqui comigo. Cadê vocês? Não, velho. O pessoal já sabe. Eu tô indo atrás. Nossa, os caras vão querer me matar, mano. Ó o café, ó o café. Sai, Spock, sai. Sai, Spock. Sai. Por que sai? O cartelhado tá do lado. Vai, cara. Ai! É o Pedro, mano. Ele sai, sai. É o Pedro, olha só. Pega o Pedro, mano. Socorro! Corre, corre, corre. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Tem um cara me batendo aqui, velho. Cadê o Pedro? Tá me batendo por quê? Olha lá, o cara me matou. Lazarempinho. Uhum. Faleceu, Pocão? Faleci, velho. Socorro, tem um... Ai, ai. Olha! O cara... Cadê? Ó o Reverse Spock ali, ó. Ah, é o Reverse Spock. É o Guimar... Gu... Gu... E... Ah... O Anulax também. Olha lá quem que é o bandido, galera. Olha só, hein. Isso aí. Mata o Reverse Spock, matou. Olha lá, pegou fogo, mano. Falta um, gente. Pegou fogo. Quem será o último, gente? Quem será o último? Quem será, Pedro? É o Josério ou a Joana? É um dos dois. Eu acho que é o Josério. É o Josério. Ana Lux, é a Ana Lux. Apareceu já. Olha lá, Ana Lux. Ana Lux, Ana Lux. Cadê? Eu vou matar. Do you wanna play a little Ana Lux? Fat Ana Lux? Olha, elas ficavam pulando. Elas ficavam pulando. Cadê, cadê? Nossa, mano. Ela é ligeira, velho. Ela matou mais um. Ela fez mais uma vítima. Não, ganhamos. Ganhamos? Ganhamos. Tinha quatro. Nossa. Todinho. Era cinco. É, então, depende, Pocão, de quantas pessoas estão no jogo. Caraca, galera. Então vamos para mais uma partida que agora está ficando frenético. O Reverse Spock. Eu sabia, Todinho. Eu sabia que você não era algo que preste. Então, vamos aqui, ó. Só se liga. É o Spock. Eu acabei de ver no meu racão. Seu racão. Tá de wall. Eu tô de wall. Eu tô de wall e triggers. Trigger. Eu não acho um baú. Os baú estão invisíveis. Eu tô saindo. Quem tá fazendo bunny rope, velho? Ah, eu caí. Levei 30 de dano. Não faz isso aí quando eu morro. Galera, o... Gente, gente, olha quem morreu. É o detetive, gente. Nossa. Nossa, que morreu por um por um por um. Nossa, ferrou muito. Ferrou, velho. Agora que a gente morre um por um. Não, let's not. O cara ia ficar aqui, mano. Tô com medo, gente. Tô com muito medo. Galera, Eu me depreciei, Tio Lilo. Tio Lilo, Tio Lilo. Tio Lilo, Tio Lilo, Tio Lilo. Cara, fica meio suspeito, hein? Eu tô jogando frutadinho, mano. Ih, dá banzão nele. Dá vacão nele, mano. Vem cá, café. Aqui, café. Isso aqui, ó. Vem cá. Não, não. Ah, não. Mentira que ele era. Café e nada. Você vai estar horrível. Morreu. Despoque, mano. O Jabuti. O Jabuti. Ele tá louco no começo, velho. Lá começamos mais uma partidinha aqui. E vamos com calma pegando os itens aqui. Boladinho. E onde vocês estão? Eu tô de boas aqui pegando uns itens, velho. Porque eu soube que o planeta vai ser escudido. Eu tô no final do mapa já. Eu tô com o Tadinho. Cadê você, Tadinho? Não, cadê o quê, rapaz? Aqui, aqui. Sou um lobo solitário. Eu louco. Não, Tadinho, vem. Eu tô procurando o baú, mano. Eu não tô achando. Eu tenho certeza que eu vou matar. Cadê o... Mano, eu não achei baú nenhum, velho. Gente, eu já ouviu falar no combate. Eu nem sei que eu sou... Como é que... Ah, não. Eu esqueci, mano. Os caras se mataram. Os dois não aceitam se batendo. Morreu os dois. Oi, Pedro. Vamos lá. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Aí, coloquei o coletinho e tal. Deixa aqui, foge, foge. Por quê? Nada, não. Ah, então é você? Nada, não. Nada, não. Deixa isso aqui, foge, foge. Vem aqui sozinho junto comigo. Bem no cantinho. Tô indo, tô indo. Vem aqui. Tô aqui, ó. Olha o Tadinho ali em cima aqui. Olha o Tadinho. Olha o Tadinho. Olha o Tadinho. Olha o Tadinho. Tadinho, arruma a sua espada. Tô sem espada. Ah, você quer a espada? Toma a espada de pedra. Aê, obrigado. Eu tô sentindo que o Tadinho é alguma coisa diferente ainda. Também. Esses dois corpos aqui, ó. Eu não entendi nada. Então, eu passei por esses dois corpos aqui. Eu! Ah! Oi! Fui combado, velho! Nossa, e o cara combando todo mundo aqui, mano. Caraca, mano. O cara combou sem sopa, velho. Nossa. Corre, 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 corre. Corre dele, Tadinho. Corre, 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 corre. Corre, Tadinho. Ai, ai. É o quê? É o suspeito atrás de tu? Ele não vai me combando todo mundo. Tá? É esse cara aqui, ó. Mano, tá, tá, tá. Como vai ser que combando todo mundo? Morre aí, vai. Cadê o detetive aqui no passado? Se você matou o cara e não perdeu karma, quem será que é o suspeito? Eu não sei de nada. Ah, meu amigo, eu tô indo atrás de você agora, velho. Mas eu tô... Tadinho. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. E aí, Tadinho, beleza? Tadinho, olha atrás, Tadinho. Tadinho, tem uma tropa atrás de você, mano. Tadinho, mentira. Tadinho. Não, não foge, não. Volta aqui, não sobe a montanha, não. Não sobe a montanha, não. Olha o dedo. Vem, que eu tô com a armadura até o palo, mano. Vem cá. Vai dar. Nossa, topa de gente. Tem um detetive no seu lado. Fica perto do detetive. Tadinho, tem detetive. Detalhe. Seu bolo era inocente. O quê? Mano, e agora? Cadê o campeinado? Oi, morri. Já? Oi, morri. Mano, eu não durei nada. É a Katsuki. É a Katsuki, velho. Melhor vídeo. O cara que eu matei, Pedro, ele era... Suspeito. Ele era... Ah, não acredito, mano. É a Katsuki, velho. Olha lá. Matou... Mano, ele matou tudo. Nossa. Nossa. Ele matou também. Ah, ele matou não. Mano. E agora? E agora? Rapaz, não acabou não. É o Josério. É o Josério, velho. Não, não. É o Wesley, mano. É o Wesley safadão, velho. É, falei. É o Wesley safadão? Será? É sim, é sim. Falei. Oh! O Spock era. É, por isso que eu te pedi uma espada, né? É, só que, mano, eu fui tão colbado, tão colbado por um random, velho, que doeu até a bunda. Ô, galera, se vocês querem mais Murder aqui no canal, eu faço o seguinte, deixa aquele gostei boladão aqui embaixo no vídeo. Caso vocês tenham gostado muito, 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 deixa um comentário também. Se inscrevam no canal do Tadinho, do Pedro, do Café, que estão aqui embaixo na descrição junto com o canal de todos os galoças, certo, galera? Um forte abraço, mano, pô. Falou! Falou!